Música Oi, pessoal, e os outros lados da tela? Oi, gente, tudo bem por aí? Meu nome é Flávia. O meu é André. E a gente é estudante de Biologia pela Unicamp. Esse vídeo aqui está sendo produzido para uma disciplina que trabalha a produção de mídias para o ensino em sala de aula. Então, eu espero que vocês gostem e consigam aprender pelo menos um pouquinho com ele, tá bom? O tema de hoje vai ser o Sistema BO. Então, vamos lá? Para contextualizar o tema de hoje, a gente vai fazer um pouco do papel de detetives tentando descobrir um caso de furto. Claro que hoje em dia já existem várias tecnologias avançadas para a solução de crimes ao invés da análise de sangue. Mas no nosso caso hipotético vai ser assim. A cena do crime é a seguinte. Para começar, temos três personagens. Alberto, o morador da casa onde ocorreu o crime. Bernardo, o crush de Alberto. E Osvaldo, o mordomo da casa. Em uma fatídica manhã de verão, Alberto, ao acordar, repara que sua cristaleira de vidro estava quebrada e que um vaso, uma relíquia centenária de família, não estava mais lá. Então, desesperado, Alberto liga para a polícia, que chegando lá, isola o local e busca por evidências. Por fim, encontram entre os capos de vidro uma amostra de sangue. Aliás, falando em sangue, vamos esclarecer algumas coisas? Você sabe o que é o sangue? Bom, o sangue é um tecido conjuntivo atípico e especializado do corpo, que fica dentro de um compartimento fechado, o sistema cardiovascular. Podemos dividir o sangue em duas partes. Primeiro, os glóbulos sanguíneos, nos quais temos os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias ou eritrócitos, que são responsáveis pelo transporte de gases. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, com a função de proteger o corpo. E as plaquetas, responsáveis por controlar a coagulação sanguínea. E segundo, o elemento líquido, o plasma, composto por água e diversos outros componentes, como proteínas e sais minerais. Ao ser centrifugado, as diferentes partes do sangue são separadas e podem ser analisadas. As hemácias, por serem mais densas, ficam embaixo, enquanto o plasma é menos denso, ficando em cima. Voltando a nossa história, após analisarem o ocorrido e a cena do crime, os policiais chegaram a dois possíveis suspeitos, Bernardo e Oswaldo. O primeiro deles foi considerado suspeito por frequentar regularmente a casa e ter uma cópia da chave, porque pelas análises policiais não houve arrombamento. O segundo deles foi considerado suspeito pelo mesmo motivo de frequência na casa e porque havia acabado de ser demitido. Então, eles foram entrevistados e tiveram suas amostras de sangue coletadas para análise da tipagem sanguínea. Mas você sabe o que é uma tipagem sanguínea? Para isso, vamos ver um pouco sobre o sistema ABO e fator RH. Você provavelmente já ouviu falar em sangue A positivo ou A negativo. Mas o que isso significa? Nas hemácias, existem proteínas que estão associadas à membrana plasmática da célula, ficando expostas em sua superfície. O sistema ABO classifica essas células pela presença ou ausência de duas dessas proteínas, a proteína A e a proteína B. A tipagem por esse sistema pode resultar nas seguintes classificações, A, B, AB ou O, sendo essa última a ausência de ambas as proteínas. Essas características são herdadas de nossos progenitores da seguinte forma. O genótipo, ou seja, a informação genética de um indivíduo, pode ser composto pelos alelos IA, IB ou Izinho. E as combinações desses alelos delimitam o tipo sanguíneo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que possui o genótipo IA, IA ou IA, Izinho vai ser do tipo sanguíneo A. Uma pessoa que possui o genótipo IB, IB ou IB, Izinho vai ser do tipo B. Agora, se o genótipo for IA, IB, o sangue será do tipo AB. Por fim, se for Izinho, Izinho é do tipo O. Peraí, vamos fazer um adendo aqui. Quando falamos desses pequenos componentes A e B na membrana das hemácias, utilizamos o termo proteínas. Mas precisamos esclarecer uma coisa. Na realidade, não são apenas proteínas. São glicoproteínas. Ou seja, são uma união de proteínas com açúcares. Na membrana da célula, nós temos essas proteínas. E é justamente a parte dos açúcares, os oligosacarídeos ligados a essas proteínas, que permitem a identificação do sangue no sistema ABO. Pensando agora no nosso caso, a amostra de sangue coletada no vidro era do tipo A positivo. E os nossos suspeitos, tanto Bernardo quanto Osvaldo, apresentaram sangue do tipo A. Com isso, os policiais decidiram esperar o término da tipagem, incluindo o fator RH, para poderem tirar novas conclusões sobre o caso. Mas como será que isso é feito, hein? A análise por fator RH classifica o tipo sanguíneo pela presença ou ausência desse elemento, o fator de Résus. Ele também é uma proteína que se liga à membrana plasmática das hemácias e fica exposta na superfície dessas células. Para o padrão de herança desse fator, temos três possíveis genótipos. Rzão-Rzão, Rzão-Rzinho e Rzinho-Rzinho, sendo Rzão o dominante e Rzinho o recessivo. Nesse caso, tanto Rzão-Rzão quanto Rzão-Rzinho caracterizam a presença do fator RH nas hemácias, e assim chamamos o sangue de positivo. Já o Rzinho-Rzinho caracteriza a ausência, e então chamamos o sangue de negativo. Ao terminar as análises, o laboratório enviou para os detetives responsáveis pelo caso as tipagens finais de sangue, identificando Bernardo com o sangue A positivo e Osvaldo com A negativo. Assim, Bernardo foi preso sob acusação de furto, e com descobertas mais profundas, falsidade ideológica, pois sempre esteve interessado em Alberto apenas pelo dinheiro, criando uma identidade falsa. Opa, peraí, você achou que o vídeo acabava por aqui? Vamos ver uma breve curiosidade agora sobre doação de sangue. Bom, no nosso vídeo a gente trouxe um exemplo hipotético da resolução de um crime por meio da tipagem sanguínea dos suspeitos. Como já aprendemos, a determinação do tipo sanguíneo e do fator RH dependem da presença ou ausência de proteínas na membrana das hemácias, certo? Mas existe uma coisinha a mais que a gente precisa comentar aqui. Pessoas com sangue com presença de apenas uma das proteínas, como o tipo A ou o tipo B, produzem anticorpos contra o outro tipo de proteína ausente em suas hemácias. Por exemplo, se uma pessoa tem sangue tipo A, ela produzirá anticorpos contra a proteína B. E o inverso é válido para uma pessoa com sangue tipo B. Já pessoas sem nenhuma das proteínas, tipo O, produzem anticorpos contra as duas proteínas, tanto A quanto B. E pessoas com sangue AB não produzem anticorpos. Em relação ao fator RH, o mesmo ocorre. Pessoas que não possuem o fator RH na membrana de suas hemácias produzem anticorpos contra essa proteína, enquanto pessoas que possuem o fator RH não produzem anticorpos contra a proteína. Assim, ao doar sangue, esses pré-requisitos devem ser respeitados. Pessoas que produzem anticorpos contra algum dos tipos de proteínas devem evitar o sangue que as contém. Por exemplo, Uma pessoa com sangue A negativo nunca poderia receber sangue tanto de uma pessoa B negativo ou B positivo quanto de uma pessoa A positivo, já que a pessoa do tipo A negativo produz anticorpos tanto contra a proteína B quanto contra o fator RH. Já no caso de uma pessoa A positivo, ela não poderia receber sangue de uma pessoa B negativo A negativo ou B positivo, mas poderia receber sangue de uma pessoa A negativo. Logo em seguida, temos uma tabela que resume o esquema de doação de sangue entre os diferentes fenótipos. Bom, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham conseguido aprender um pouco e que o conteúdo tenha sido interessante para vocês. Então agora fiquem ligados aqui no canal para verem mais conteúdos de biologia produzidos pelos nossos colegas de turma. Ah, e não se esqueçam de deixar o like e comentários aqui embaixo do vídeo sobre opiniões ou dúvidas sobre o tema. Até mais! Até mais! Tchau!